Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Nós estamos a menos de um mês das eleições. Qual é a tua avaliação? Tu gravaste um vídeo, inclusive, que está rodando nas redes sociais. Qual é a tua avaliação nessa reta final de campanha? É um dia emblemático, dia 12, onde o partido começava a fazer um movimento nesse sentido de tirar o pessoal de casa, tirar da zona de conforto e o pessoal ir para a rua e pedir votos, enfim. O que eu quero te dizer é o seguinte, está um troço estranho. A eleição parece que não tem eleição, não tem propaganda. A gente estranha um pouco isso. Hoje, mais nas redes sociais. E aí, corpo a corpo, tu começa a receber os teus deputados que acabam chegando na região. Ontem teve o Pompeu, hoje teve o Afonso Mota. Ontem teve o Scherini. Eles estão procurando se aproximar do eleitor e tal. E num momento diferente. Num momento que eles chegam aí, onde todo mundo acha que a política, todo mundo é igual, que conversava com todos eles e eles têm a mesma opinião. Tu tem que convencer as pessoas a votarem. Eu sempre digo, nós temos que eleger o maior número de pessoas boas, necessárias para a boa política. O que é a política? É um encontro de ideias, onde várias discussões, contraditórias inclusive, onde tu tem que pegar a opinião, somar todos e fazer um bolo para que os diferentes se entendam. Para que saia dali um projeto de lei que beneficie a todos. Então é um momento de nós sair das caixas, de começar a ir para a rua e pedir voto, para quem é bom e para a gente saber que tem a ficha limpa. O cenário estadual, nós temos aí, se havia antes da campanha, se falava muito na candidatura do Jairo Jorge do PDT como um possível. E a gente está vendo agora, menos de um mês antes das eleições, ele vai ter que dar uma recuperada para encostar no Miguel Rosseto e no Leite. Que estão ali empatados, disputando o segundo lugar junto com o Jairo. E um pouco mais à frente o Sartori, embora o Sartori tenha um índice de rejeição muito grande. O PDT vai dar essa corrida final agora nos últimos dias para poder o Jairo ultrapassar os dois oponentes dele que estão na frente? Eu acredito que sim. Eu acho que esse start tem que ser dado porque ele tem que mudar um pouquinho o discurso, fazer um discurso menos técnico, porque o Jairo é muito técnico. Ele tem que sair da técnica e falar mais o português claro para o eleitor entender. Porque a dificuldade dele, a região metropolitana é muito boa, ele tem dificuldade no interior. Então eu acho que ele tem que sair das caixas ali também e falar uma linguagem mais popular. Dizer, olha, vou colocar policiamento na rua, vou pagar o salário em dia, enfim. Não sei o que ele vai dizer, mas ele tem que sair do vocabulário normal que ele está falando. E a nível nacional, o Ciro Gomes ali, embolado ali junto com a Marina, com o Haddad, com o Alckmin um pouco mais atrás ali, na disputa de quem vai para o segundo turno. Qual é a avaliação que tu faz do Ciro? O Ciro é um... na verdade é o seguinte, tu tem que olhar a experiência dessas pessoas que vão se propõe a governar alguma coisa. O cara passou por prefeito, governador, deputado, ministro, então tem uma bagagem grande e um conhecimento imenso. Todo assunto que tu discutir com ele, ele tem bagagem para discutir aquele assunto com propriedade. É outra coisa que a gente tem que entender. Um congresso do tamanho que é, com 1513 deputados, tu tem que ter poder de negociação. Seja com quem for. O cara que diz, não, não, eu vou fechar isso, vou fazer aquilo, vou abrir aquele outro, se não tiver o congresso para negociar, automaticamente foi assim que derrubaram a Dilma. A Dilma começou a não querer negociar, a parte política dela não funcionou, caiu. E automaticamente quem não souber negociar, quem não souber, pelo menos absorver a crítica, dividir a conversa onde possa ter o contraditório, sem dúvida nenhuma pode ter problemas. Então eu acho que ele está um cara bem preparado e esperamos aí o resultado, afinal está perto de acontecer isso.